Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu cachorro Shih Tzu, que é o Farofa. Vou contar como ele veio aqui pra casa, o porquê que minha mãe me deu. E pra isso eu vou responder uma tag chamada Meu Cachorro Também a Gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e se você tá indo em dúvida se você quer um pet ou não, assista esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. É isso, vem comigo. Então, a primeira pergunta é quantos cachorros você tem e quais os nomes? Eu tenho três cachorros aqui em casa, dois ficam no quintal, que é a Estrela e o Fred. A Estrela é uma pitbull de 12 anos e o Fred tem 3 anos, é um vira-lata. Eles são mais cuidados pela minha mãe, pelo meu pai e o Farofa ele é meu, ele é um Shih Tzu, né? Então eu vou falar mais dele nas perguntas, como eu disse na introdução. Agora, pergunta 2. Qual a raça e o sexo? Como eu disse, o Farofa é Shih Tzu e ele é um homem, ele é um macho. Apesar da maioria das pessoas acharem que ele é uma mulher, uma fêmea, né, filho? A gente vai passear com ele lá embaixo aqui no bairro e todo mundo fala Ah, qual o nome dela? Qual o nome dela? Acho que é por ele ser todo peludinho assim, todo lindo. E aí as pessoas pensam que ele é uma fêmea. 3. Quantos anos ele tem? Ele vai fazer um ano e três meses, agora dia 10 de dezembro. Ele nasceu no dia 10 de setembro e ele veio pra cá depois de um mês. A gente buscou ele no pet shop. Na verdade, sempre eu quis ter um cachorro da raça Yorkshire. Mas quando a gente chegou no pet shop, logo a gente se apaixonou. Ele tava todo sujinho, com aquela carinha de pedinte. Então... A gente logo viu ele e se apaixonou, né, meu nenê? Ele é super bonzinho, ele quase não late. Ele late só quando chega alguém estranho, assim. Mas ele sobe, então a pessoa logo se apaixona. Mesmo quem não gosta muito de cachorro, gosta dele, porque ele é muito bonzinho mesmo. Só meu namorado, às vezes, quando vem aqui, ele fica atacado. Ele corre pela casa, pula, pula de sofá pro outro. Mas acho que é porque ele sente o cheiro do gato do meu cachorro. Da gata. É. Ele tá fazendo uma cara de que não sabe ali. 4. Conte a história deles. Ah, acabei de contar praticamente como foi pra vocês, então vou pular essa. 5. Como é a rotina dos seus cães? A rotina do farofa, ele sempre acorda cedo, tipo umas 4 horas da manhã, quando ele dorme aqui no meu quarto. Quando ele dorme na cozinha, eu não sei, porque eu tô dormindo. Mas... E ninguém vai lá na cozinha 4 horas da manhã. Mas 8 horas, a Paulette sobe, aí ela dá ração pra ele. Ele come duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Tem uma porção. E ele é muito mimado, então ele só come a ração se tiver misturado com uma raçãozinha, que na verdade era pra ser um petisco, mas a gente coloca um pouquinho, então que a veterinária dele não veja, não ouça isso. Ele só come se tiver misturado com a ração que tem um molho. Ele não come se não tiver isso, ele faz greve de fome. Então ele é muito mimado mesmo. Ah, e se tiver um pouquinho de cenoura também. Ele come frutas nos intervalos disso daí, da comida principal. E aí ele brinca um pouco e depois se cansa. Então ele é muito cansado, essa raça é muito cansada, ele fica muito ofegante. Aí a mãe vai caminhar com ele de manhã e à tarde também. Ele caminha duas vezes ao dia porque ele precisa parar de comer, né filho? Parar de comer tanto, precisa emagrecer dois quilos, porque ele tá... Sobre... obeso? Como que é? Com sobrepeso. Não é sobreobeso, não. Enfim. É porque o pai ficou dando muito petisco. Então que o pai veja esse vídeo porque ele precisa agora emagrecer um pouco. Então a culpa disso tudo é do pai. Aí, o que mais? Essa é a rotina dele, aí ele brinca um pouco. Aí quando eu chego à noite do escritório, eu brinco com ele, aí rasqueio ele. Ele precisa ser rasqueado também, essa raça tem pelo muito longo. Na verdade ele tinha o pelo mais longo, aquele pelo cortina. Mas aí a gente cortou porque ele tinha muito calor. Nessa época do calor, ele ficava com muito calor. Ele até mantém uma mania de deitar assim no chão, espalhado na cozinha. Porque o chão da cozinha é o único que não tem carpete aqui em casa. Então ele sente calor e ele gosta de ficar lá. Seis. Você deixa de sair ou viajar por causa dos seus animais? No começo, quando ele era pequenininho, uma vez eu fui viajar com a Lu. E aí a minha mãe falou que ele não comeu durante o final de semana inteiro. Porque ele ficava muito comigo logo no começo. Ele não ficava com os meus pais. E ele não se acostumou a ficar muito com a Paulette no começo. Ele ficava só comigo. Então quando eu fui viajar, foi a primeira vez que ele ficou sem mim. E aí ele ficou muito chateado. Aí quando eu fiquei sabendo disso, eu acabei não indo para os lugares. Eu ficava muito com ele. Mas depois que ele se acostumou com o resto do povo da casa, eu acabei agora eu saio, viajo normalmente. Ele tem manias quais? Ele tem muitas manias. Uma delas é colocar a carinha para ver a gente na gradezinha que fica na cozinha. Outra é dormir com a barriga metade no chão e a metade na cama. Qual mais que ele tem? Ficar com a carinha assim. Lamber o piu-piu. Mas eu acho que isso é higiene pessoal mesmo dele. Eu falei que ele tem muitas manias, mas eu não estou lembrando de nenhuma agora. Próxima pergunta, não estou lembrando mais agora. Mas a gente sempre fala que ele tem manias. Lamber as patas, que é uma coisa muito feia. Né, filho? Chorar. Ele chora bastante quando a gente sai. Mas isso não é uma mania, isso é muito mimado mesmo. Enfim. Ah, acho que é isso mesmo. Oito. Conte algo engraçado que seu cachorro faz. Então, uma coisa engraçada, que eu vou até colocar uma foto aí pra vocês, é que ele coloca a carinha assim, numa... A gente colocou uma cadeira de praia pra ele poder tomar sol. Ali na frente da cozinha, na escada da cozinha. E aí, quando a gente chega ou ele ouve algum barulho lá de fora, ele coloca a carinha assim. E é muito fofinho, vocês não têm noção. É a coisa mais fofa do mundo. Eu acho isso muito engraçadinho. Não sei se vocês vão achar também, mas a gente acha. Todo mundo aqui de casa. Nove. Mostre acessórios e roupas que eles mais usam. Eu não coloco muita roupinha nele, porque ele sente muito calor. Ele é um cachorro muito peludo. A raça dele é lá da China. E como lá é frio, então eu acho que é por isso que ele é peludo. Mas os brinquedos que ele mais gosta é esse daqui, né? Vem aqui aparecer no vídeo. Eu coloco muito esses negocinhos quando ele vai sair, ou quando ele vai aparecer, ou quando ele vai na minha mãe. Então, aí ele ganhou esse brinquedo aqui da mãe recentemente. Esse daqui, ó, é o que ele mais gosta. Que eu comprei logo que eu busquei ele no Pets. E até hoje tá aqui, né? Como vocês podem ver, é todo rasgado. Todo recortado de tanto que ele brinca. E ele sai na casa correndo com isso daqui até não querer mais. E essa rodinha aqui, ó. Esse pneu. São os três brinquedos preferidos dele. Né, filho? Ai, meu Deus, que coisa mais linda. E as roupinhas. Essa daqui, eu comprei logo que ele... Que eu busquei ele. Tipo, eu achei muito fofinha. E essa daqui minha mãe também deu. Minha mãe, lá do Zona Sul, deu pra ele. Uma de segurança. Ela comprou uma pra esse e um pra ela. Um pra ele e outra pro cachorro dela. Acho fofinha também quando ele tá com ela. Porque de segurança ele não tem nada, né, coitada? Qualquer pessoa que vem, ele já se abre todo. Gente, tá muito quente aqui. Vocês não têm noção. 10. Você pretende ter mais cachorros ou outros tipos de animais? Bom, eu pretendo, quando eu tiver minha própria casa, ter mais uma cachorro da raça dele. Uma fêmea. Pra ele poder, né, ter uma companhia pra ele. Né, filho? Você não quer ter uma namorada também? Eu quero, mamãe. Eu me sinto sozinha. Mas outros animais eu acho que eu não teria, assim. Só se tivesse um... Eu tenho vontade de ter um aquário, na verdade. Que eu acho bonito. 11. Brinquedo preferido. Acabei já mostrando. Então, 12. Rotina de passeio. Passeio dele é caminhar junto com a mãe. Ela sempre leva ele lá embaixo. E todo mundo aqui do bairro é apaixonado por ele. Ele já é mais conhecido do que qualquer outro cachorro. Acho que daí todo mundo já sabe. Farofa pra cá, farofa pra lá. 13. Deixe algum recado ou dica pra quem pretende ter o cão. Assim, gente. É muito prazeroso. É um amigo mesmo que você tem. Eles te amam. É um amor, assim, totalmente diferente dos outros. E, assim, dá muito trabalho. Você gasta bastante. Mas vale muito, muito a pena. Eu sempre tive vontade de ter um cachorro. Sempre pedi muito pro pai ir pra mãe ir. Eles nunca deixaram. A gente sempre teve cachorro no quintal. E é outro tipo, assim, de cuidado que você tem. É outro tipo de amor que você tem. Eu nunca fui de ter muito apego, assim. Eu sempre gostei dos cachorros lá de fora. Da Estrela, do Fred, da Morena. Que faleceu, né? Há três anos quando a gente pegou o Fred. Mas eu nunca me apeguei muito a eles. Brincava quando eu tava lá fora. Quando eu tava na piscina. Mas nunca tive o amor que eu tenho pelo Farofa. Porque a gente fica muito perto, sabe? Ele dorme comigo na cama. Eu rasqueio ele. Todo dia. Todo dia não. Mas quase sempre. Eu devia rasquear todo dia. E, assim, nunca beijei um cachorro. Nunca fiquei dando carinho pra um cachorro. E, assim, é outro tipo de amor. Então você se apega muito mesmo. É como se fosse o seu melhor amigo. Na verdade, eu tenho ele como um filho. E vale muito a pena. É isso que eu queria deixar. Passar essa mensagem pra vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Deem like. Compartilhe. E comentem aqui embaixo. Que tipo de vídeo vocês querem ver. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí